Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música. Eu não dou conta de Israel Rodolfo e MC Don Juan. E a vídeo aula de hoje, acionada da seguinte forma, eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar, e logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música. Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas, de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O freio na barriga vem sem avisar Intruso que nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Bebê, não tem como isso dar errado Imagina o cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Vou me arrastar pro quarto Eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Então me arrasta pro quarto Eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Eita, na sua mão Só fala a hora e o lugar Que a gente faz fumaça e deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e safadeza Hoje eu sou todo seu, princesa Todo seu Então vem Então vem Então vem Garanto que de zero a dez Você me dá cem Então vem Então vem Então vem Garanto que de zero a dez Você me dá cem Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Vou me arrastar pro quarto Eu te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar Entroso que nada Eu tô gostando de sentir essa farada Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Bebê não tem como isso dar errado Imagine o cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Me arrasta pro quarto Te dou um trato Falta o que pra eu conhecer seu corpo novo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar E pra você que chegou até aqui Conheça o ebook com as top 100 cifras sertanejas As mais tocadas no Brasil Com esse ebook você vai aprender de forma simples e objetiva As principais músicas do estilo sertanejo Com cifras com links de acesso direto A videoaulas exclusivas no Youtube E também vem com diagramas Abaixo das músicas Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo Você vai estar contribuindo aqui para o crescimento do canal E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer o canal Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Lá menor O acorde de Dó maior O acorde de Fá maior E por fim o acorde de Mi maior Bom, e lembrando que essa será a sequência na música toda Bom, e pra quem não sabe fazer pestana No lugar do Fá maior Eu vou passar o Fá simplificado Que fica dessa forma Para achar o Fá simplificado Você monta o acorde de Dó Aí você desce o dedo 2 Uma corda pra baixo E o dedo 3 Uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda Ficando desse jeito E lembrando que para você tirar um som limpo Do acorde de Fá simplificado Você deve tocar apenas da quarta corda pra baixo Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música Ficará dessa forma Na primeira parte da música Ele será desse jeito Será uma pra baixo E uma pra cima Eu vou cantar um trechinho Para você ver como vai ficar Bom, e como você viu É só você tocar uma vez pra baixo E uma pra cima Em cada acorde da música Bom, e o ritmo do refrão em diante Ficará dessa forma Bom, ele é dessa forma Na hora que você estiver tocando Lá menor Você vai tocar duas vezes pra baixo Aí você vai passar pro acorde de Dó maior Vai tocar duas pra cima E duas pra baixo Aí você vai pro acorde de Fá maior Duas pra baixo Aí depois você vai passar pro acorde de Mi maior Tocando duas pra cima E duas pra baixo Repetindo Acorde de Lá menor Duas pra baixo Acorde de Dó maior Duas pra cima E duas pra baixo Acorde de Fá maior Duas pra baixo O acorde de Mi maior Duas pra cima E duas pra baixo Aí assim se repete na música toda E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do João Gomes E alguns outros cantores também Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí E aí